Fala pessoal, beleza? Vou deixar um vídeo aqui especial Pô, esse aqui No momento que sair esse vídeo Esse computador não vai estar aqui na empresa mais Se alguém tiver com plano de vida e roubá-lo Não vai estar mais, beleza? Só pra deixar bem claro aí Esse aqui é mais uma das jogadas rápidas Tem que fazer e despachar logo Pra não ter dor de cabeça Apesar que muita gente fala A loja é segurada Então qualquer problema é segurada Não tem... Enfim, né? Eu não corro, óbvio, né? Que ainda assim é complicado, né? Mas é segurado, beleza? Bom, equipamento bem carinho Vou mostrar aqui, eu estou debruçado em cima dele Que é do tamanho da minha cara Maior que minha cara Gigante o negócio, gigante E provavelmente o equipamento mais caro Notebook, que eu digo que eu já mexi De fato eu não lembro De ter pegado um tão caro Ali mesmo Nas suas devidas épocas, né? Que... Esse aqui vai ser barato Algum barato, entre aspas, né? Mas vai ser barato algum dia Então... De acordo com a... Devidamente... É... Separado por época Acho que eu não peguei nenhum Que fosse tão caro, tá? E esse aqui Eu postei a foto dele Há um tempo atrás No Instagram Mostrei ele lá E coloquei Postei um vídeo, inclusive Dizendo que É... Não tem como a gente saber valores Se o equipamento não estiver aqui Porque... O que costuma acontecer? Para vocês terem ideia É... Vocês entenderem um pouco Do que eu estou falando Porque às vezes parece que eu falo E... Não, mas como assim? O que ele está falando isso? Porque as coisas... Isso acontece Então eu tenho que tentar fechar O máximo de buracos Que eu encontrar, né? Eu digo na falha da comunicação Porque a interpretação Que algumas pessoas tomam É ridiculamente idiota Então eu tenho que deixar isso bem claro O que costuma acontecer Que é o seguinte Tem muita gente que liga Liga, né? Sei lá Tem um cliente do balcão E alguém liga Eu estou com o notebook E eu quero fazer uma limpeza nele Quanto que custa? A limpeza aqui na GT É a partir de 100 reais Se tratando de notebook De notebooks, tá? Alguns botões são até mais baratos Do que isso Mas na média é 100 reais Limpeza total Troca de pasta térmica Limpeza da placa A parte interna De arrefecimento Totalmente limpa Então é uma faixa de 100 reais Aí eu gravei um vídeo Por quê? Porque esse equipamento aqui Só para dar uma prévia Esse equipamento aqui Que eu vou mostrar Ele tem duas GTX 1070 É um notebook Tem duas GTX 1070 Ele tem teclado mecânico E ele é um i7 Sei lá Sétima geração Sexta geração Alguma coisa assim Então assim É óbvio Que um equipamento Desse aqui Ele custa mais caro Ele dá mais trabalho São duas placas de vídeo Embutida nele Além do processador Além de Dissipação Além de várias coisas E eu postei um vídeo Falando ó Por isso não tem como Passar valor Se o equipamento não tiver aqui Porque acontece gente Muita gente liga Ou manda e-mail Tem um notebook Quanto é para limpar? De passar? Na faixa de 100 reais Na média de 100 reais Aí o equipamento chega Aí me chega um equipamento Que é Ou É um Notebook top Top que eu digo é Que é mais difícil A responsabilidade é maior Tem mais componentes E mais componentes Que eu digo Para desmontar Mais componentes Para substituir Como o Thermal Pad Por exemplo Mais faixa térmica Porque tem mais processadores Seja GPU Ou seja CPU Aí a gente passa lá 100 reais Por telefone Você nem vê o equipamento Aí quando chega Isso aqui é 150 Não é 100 Como assim? Falaram que é 100 reais Que é não sei o que Eu já tive problema Nesse nível Para terem ideia Eu já tive problema Até o contrário disso Que foi uma pessoa Que mandou mensagem E falou assim Eu tenho um computador E eu quero fazer Uma limpeza nele E quando a gente Em computador e gabinete Geralmente a gente Meio que embute a limpeza Não é cobrado São raros os casos Que a gente cobra Aí quando a pessoa Falou isso A menina estava na frente Nenhuma das que estão Trabalhando aqui hoje Era uma pessoa Que tinha entrado Sei lá Dois meses Estava ainda recente E ela acabou falando Ó Limpeza é na faixa Ela copiou o texto E colou Na faixa de 100 reais O cara achou um absurdo Né Aquilo ali E Porque ia cobrar 100 reais Na faixa E colocou Mais ou menos 100 reais Traz aqui pra gente ver E quando foi descobrir O equipamento do cliente Era um gabinete Que nem cobrar Certamente não ia cobrar Porque até onde eu sei Era um gabinete normal E o cliente ficou grilado Ficou puto Ah mas como assim Não sei o que Então se tivesse Havido uma comunicação melhor Se houvesse uma comunicação melhor Não teria esse problema Mas dos dois jeitos Acontece Dos dois jeitos Sempre tem uma fase De comunicação Ou uma interpretação Errada Tá E é um dos motivos Que eu não passo valor Mais um dos N motivos Que eu tenho Pra não passar valor E o que acontece Né Esse aqui foi o exemplo Disso E quando eu postei Isso lá no Instagram Aí um babaca Né Literalmente um babaca Que eu não quero Que seja cliente Não deve ser cliente Tá É só mais um Sei lá Um cara à toa Sei lá Sem trabalhar Alguma coisa assim Mandou e falou assim Ah mas como assim Depende do equipamento Pro valor Eu nem respondi Né Tipo assim E ele colocando O modo tipo assim Como assim Cobra mais caro Se o equipamento for melhor Sim É lógico É lógico Eu tenho mais insumo É mais tempo Mais responsabilidade É mais tudo Tá O exemplo de novo Né Já saiu em outro vídeo aí Sei lá Você compra um Fiat Uno Qual que é o valor Da manutenção do Fiat Uno E depois você compra um Corolla Qual que é a manutenção De um Corolla É o mesmo princípio Gente Tem que largar de ser idiota E socialista Isso é coisa de socialista Isso é idiota Idiota Não tem sentido nenhum Nem respondi Ignorei lá Porque de fato O meu tempo é bem escasso Então perguntas assim Eu nem respondo Só que um bom samaritano Foi lá de bom coração E respondeu Um cara no Instagram Entrou Estava lá Segue também a gente E respondeu Falei Cara Eu te explico É porque isso Ele falou justamente O que eu acabei de falar Aí eu respondi Esse cara Eu falei Cara Obrigado por responder Eu não tenho paciência Para perguntas assim Então eu não respondo Aí o cara Que fez a pergunta Ele é Que bom É assim Então é assim Que você trata Seus clientes Bom Eu exerci o meu direito democrático E bloqueio ele Lógico Instagram é meu Cara É muito vitimismo É muito vitimismo É muito Eu não dou conta Dessa situação Desse É fácil entender Gente É fácil É fácil É muito fácil Entender Tá Você pega Você maximiza Isso aí Para pessoas Quanto custa Um seguro de vida De Sei lá Sei lá Um Gustavo Lima Da vida O cantor Gustavo Lima Quanto custa o seguro de vida De um cara daquele Milhões Quanto custa o meu seguro de vida Que eu pague nada Ninguém ia pagar nada Então Entende a lógica Maximiza em qualquer proporção A vida é isso É assim que funciona A sociedade é isso Então é só raciocinar um pouquinho Larga de ser hipócrita Idiota Imbecil E fazer perguntas Imbecis como essa É só um pouco de raciocínio Dá para entender muito fácil Como é que as coisas funcionam É questão de lógica A responsabilidade que eu tenho Em um computador desse aqui Que provavelmente Deve ter custado Em torno de 20 a 30 mil reais É muito maior Do que um positivo Que você vai na casa de Bahia E compra por 800 reais É lógico Eu tenho que colocar isso também A responsabilidade é minha Eu estou com equipamento Se for roubado aqui Se eu deixar cair Se eu estragar alguma coisa A responsabilidade é minha E isso tem que estar embutido Sim no valor Tem que estar embutido no valor É lógico É questão de lógica Não Bom, vamos lá Deixa eu mostrar o equipamento aqui Para de falar tanta besteira Olha que equipamento Tá Para vocês terem uma ideia Deixa eu Abrir aqui Olha o meu ali E esse Tá Vem que o meu é um de 13 polegadas 14 eu acho Não lembro 14 ou 13 polegadas Mas olha lá Olha a diferença A chapoca Da MSI Certo Além disso Ele usa duas fontes Duas fontes O problema dele é que Ao carregar jogos pesados Ele simplesmente desliga E apresenta um erro na CPU Diz que tem um erro na CPU Olha aí o tamanho dele Tá Ele tem essa área aqui Que certamente É da dissipação de calor Para ajudar a dissipação Além de alto-falante Tá Além de Tá aqui De no É De em áudio Né De em áudio De na áudio De na áudio Não sei como é que pronuncia Tá Mas aqui tem os furos Da saída do som Tá Olha o touchpad dele Aqui do lado Tá Teclado mecânico Olha o barulhinho Quem escreveu Quem aprendeu a escrever A digitar em máquina De escrever igual eu Da xilografar Ei Mais saudade Viu Olha É Eu aprendi Eu aprendi em da xilografia Fiz um ano da xilografia Digito que é uma beleza Então Tecladinho mecânico Tá Imagina a complexidade Que é desmontar isso aqui Eu nunca desmontei Né Só que eu vou ter que desmontar E montar Originalmente Sem faltar Nenhum parafuso Sem ter alívio De peso nenhum Tá Então imagina Eu vou mostrar aqui Quanto parafuso Que esse time deve dar Eu vou desmontar Todo o equipamento Como ele está desligando Primeiro procedimento Tá vendo que ele está bem sujo Né Ó Está bem sujo Tá Certo Ó Está sujo Né Ó Primeiro procedimento É Isso aqui Eu passei para o cliente Olha só O que a gente tem que fazer Antes de mais nada É abrir E desmontar Ver como é que está Eu já mostrei algumas vezes Aí Equipamentos da Avel Não ROG Foi um ASUS Um ROG Aquele G750 É um notebook gamer O chiclete Que o thermal pad vira Porque a temperatura Que isso aqui chega lá dentro É Absurda É absurda Assim O ambiente todo Fica muito quente Então o thermal pad Ele dura muito pouco Nesses modelos Então Eu falei para o cliente Olha só A primeira coisa A gente vai ter que fazer É desmontar Todo o equipamento E dar uma geral nele Já Por que? Porque ele estava Um pouco acima da temperatura Ideal De acordo com o fabricante Na hora do orçamento E depois disso A gente vai ver o que é Porém Entretanto Todavia Existe uma grande possibilidade De ao fazer a limpeza O equipamento Já resolver Mas tem a possibilidade De não ser só a limpeza Ter mais problemas Se for um defeito simples Eu já resolvo também Sei lá Uma atualização de BIOS Alguma coisa assim Já resolvo Sem problema Mas O cliente está ciente Que existe a possibilidade De ter mais problemas Então a gente tem que fazer Primeiro o procedimento Para depois Fazer outro E o cliente autorizou Então o que eu vou fazer Agora já são quase 6 horas Assim que 25 né Eu não sei se vai dar tempo De filmar hoje Mas eu vou começar A desmontar ele hoje Não sei se eu consigo Desmontar todo o equipamento Hoje Que é um cuidado Tremendo Que tem que ter Tremendo Tremendo É outro nível De cuidado Não que eu não tenha Nos outros Só que assim A questão da prática Que a gente tem Da prática Com os outros equipamentos Que são equipamentos Que a gente mexe todo dia Ah é um Acer Sei lá Um modelo novo do Acer Só que é a mesma coisa Que o antigo Então o cuidado É do redobrado Por conta De cada detalhe Que esse aqui tem E eu Getúlio Não conheço Afinal de contas É o primeiro Que eu mexo Desse modelo Da MSI Aqui E nessa configuração Nessa arquitetura Aqui É o primeiro Nessa Arquitetura não seria A palavra ideal Nesse desenvolvimento Nesse projeto Aqui Então o cuidado É redobrado Por conta disso Mas de certa forma O que eu quero dizer É que Todos O tratamento É igual Só que esse aqui Eu tenho que ter Muito mais atenção Beleza? Deixando bem claro Também Para a interpretação De texto Interpretação Não ser ruim Porque eu vou falar É difícil É difícil Beleza? Então é isso aí Acabou que eu volto Já com ele parcialmente Desmontado E vamos ver Como é que está por dentro Eu acho que está bem sujo Eu acho que o Termal Pad Já deteriorou E vamos ver Vamos conferir isso aí Bom Dia seguinte já Olha aí Ontem eu fiquei Grilado com essa máquina Que eu não estava Conseguindo desmontar ela Faltando 10 minutos Para você Deixa para lá Amanhã eu termino De desmontar isso aqui De cabeça quente já Olha a sujeira que está Olha a sujeira Desse equipamento Até chegar nesse ponto Aqui Não foram muitos Parafusos não Certo? Tranquilo É Ele sai Toda a parte Aqui A parte de cima Também Tem alguns parafusos Escondidos Na parte Abaixo do teclado Esses aqui Mas eles são protegidos Por essas borrachas Aqui Olha a sujeira Que está isso aqui Fala isso aqui Não dá problema E pior Falando sobre Pessoas Idiotas Que não sabem O que que fala Eu postei Uma foto Acho que foi uma foto Também Daquele Gamer ali Esse Avel aqui É um gamer Também Tem uma placa GTX 880 M Enfim É um computador gamer Um notebook gamer Óbvio que não se compara Com esse aqui E Uma pessoa comentou lá Que O sistema de refrigeração Daquele ali É igual a esse aqui É a mesma coisa Muda pouca coisa O projeto é o mesmo Até que eu brinquei Eu falei assim Claro que é o mesmo MSI e Avel Inclusive Dividem o mesmo escritório O mesmo engenheiro É a mesma coisa É a mesma empresa Praticamente Tá um do lado Da outra ali Ó Vizinha Até os donos Moram junto É cada comentarista De Youtube Viu Cada comentarista De Face Que eu vou falar Viu Nossa senhora Chega a dar tristeza Cara nunca Mexeu com equipamento Nenhum E fica falando besteira É complicado Viu Enfim né Olha isso aqui Olha o sistema De refrigeração Disso aqui Olha a complexidade Olha a engenharia Própria Olha isso Olha o tamanho Do cooler Olha o tamanho Do dissipador Olha aí Uma chapoca Que é o dissipador Olha aqui Tudo integrado Certo Aqui certamente Das memórias Ou VRM Acredito que seja Esse aqui Essa aqui da placa de vídeo Que está aqui A placa de vídeo Tá Certamente Memória Ou VRM Aqui do processador Além desse cooler Aqui do processador Ainda tem esse cooler Aqui Tá Que é o que Um auxílio Acho que é um auxílio É Tá É a mesma coisa É igualzinho Tem diferença nenhuma não É a engenharia É igualzinho É a mesma coisinha É Eu vou falar Viu Olha aí né Vou ter que desmontar Isso aqui tudo A quantidade de parafusos Que tem Esse sistema aqui De um cooler Em cima do outro Eu nunca tinha visto isso não Três coolers assim E um cooler De notebook normal Apesar que é um notebook Mas Enfim Olha como é que Ele está bem sujo Caraca Ele está muito sujo Olha a tampa dele também Provavelmente vai resolver Só a limpeza Não vai ser um Problema mais grave Do que isso não Eu também vou entrar No site do MSI Claro Atualizar a BIOS Se já não estiver atualizada Deixar ele 100% Funcional Então daqui a pouco Eu volto Vamos ver se Com ele limpo Já provavelmente Só olha aí Comi mosca Esqueci que era SLI Tinha inclusive O cabo gigante SLI Aqui Eu falando que era Que eu não tinha visto O cooler normal Mas na verdade é o seguinte Os dois coolers maiores Olha como é que está Eu já limpei Isso eu já limpei superficialmente Olha como é que está diferente Mas aqui embaixo Olha a lambreca que está Está bem feio Está bem sujo Eu estou desmontando Todo o equipamento Para fazer a limpeza Olha aqui Aí aqui São os dois coolers De uma GPU De uma placa de vídeo Esse aqui é do lado de cá Do lado esquerdo E aqui do outro lado O cabo SLI está aqui E aqui do outro lado O outro Os termais Até que não estão tão detonados Apesar que rasgou aqui Mas ok Isso não é um problema A gente substitui ele Mas os termais estão até ok Não é um problema não Eu vou trocar a pasta térmica Limpar essa pasta térmica velha Colocar uma Gelid Vou aplicar uma Gelid Nessa aqui Processador Como é que está E aqui do processador É o seguinte Tinha um cooler aqui em cima E ficava em cima Por que? Porque o outro dissipador Ficava aqui Para essa GPU Do lado direito E em cima Ficava o cooler Que é só da CPU E olha o cooler Que é o primeiro dissipador Olha aí Negócio gigante Olha o tanto de coisa Que desmonta E vai Olha o parafuro Já aumentou bastante agora Mas esse dissipador aqui É o do cooler Só Esse dissipador aqui É o do cooler Do processador aliás Olha o tamanho Está bem Assim Bem fraco Eu acho A minha concepção é fraco O que importa na realidade Aqui é o seguinte Pessoal É Uma parte aqui De projeto O cooler Ele é bem pequeno Então é um cooler de notebook Comumente a gente vê em notebook Só porque olha o tamanho Do dissipador Então o que acontece A temperatura da CPU Aqui está bem feio A proposta Os termais Arrebentaram todos Está bem feio E lembrando O erro que dá Que o cliente diz que dá É na CPU O aviso O erro O problema na CPU Existe um problema na CPU Quando ele dá o erro Quando ele pesa muito Quando ele coloca O jogo mais pesado Não é erro na GPU É o erro que apresenta Então sim Eu nem cheguei a ver Esse erro agora Na execução do serviço Porque eu já vou limpar Logo para depois fazer teste Já que já tinha dado Defeito no orçamento Então o importante aqui É o dissipador Porque olha O tamanho da zona de contato A zona de contato é aqui Na realidade Mas olha o tamanho Da dissipação Para poder refrigerar Então ele tem Uma zona muito grande Para refrigeração Então O arrefecimento dele Passivo Olha o tamanho que é É grande No meu ponto de vista O cooler podia ser maior Podia Mas pelo fato Do dissipador ser grande Desse jeito Já auxilia bastante Então olha aqui É bem grande O tamanho dele Certo Gigante E aqui são os Independentes De cada GPU Certo De cada GPU Está aí Vou fazer outra limpeza aqui Acabei de tirar tudo Vou fazer outra limpeza Vou tirar a placa-mãe também Para limpar por baixo Desmontar toda a placa-mãe Para limpar por baixo E vamos ver Eu desconectei aqui O teclado mecânico É o teclado chapoca Que é Aqui a parte de cima Que eu achei Que era a parte de refrigeração E som Mas esse aqui É só a placa-mãe Aqui é o teclado mecânico É o espaço Que ele ocupa E a bateriazinha aí Sofrida Porque com certeza Essa bateria aqui Não deve aguentar muita coisa Pelo tamanho Que é esse equipamento Deve durar Sei lá Dez minutos Ela é de quantos Ela é de 75 Não é De 5.225 mAh Bateriazinha É só para Funcionar É só para É um notebook Ele tem bateria Porque pensa Duas fontes para alimentar É óbvio que quando está na bateria Ele desativa algumas coisas Algumas funções Para poder funcionar melhor Isso assim Para durar mais tempo Que eu digo Mas com certeza Tem a opção também De ela alimentar 100% Sem nenhum problema Enfim Olha aí Que bacana Aí tem gente Que vem dizer para mim Que essa arquitetura aqui Dissipador A quantidade de coisa Que tem aí É igual isso aqui É a mesma coisa Engenharia é igual E não estou menosprezando Isso aqui Só que a proposta É completamente diferente Isso aqui é outra coisa Não tem nada a ver Dizem que é a mesma coisa Mesma coisinha É igualzinho Igualzinho mesmo É a mesma coisa Esse comentarista De Youtube Eu vou falar Chega a ser triste Esse comentarista De Facebook Nunca desmontou Nem o notebook deles E vem falar besteira É mas isso aí Faz parte Vamos lá Continuar aqui Daqui a pouco eu volto Para Jacuil e Limpo Tomara né Para 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 Antes de continuar o vídeo Deixa eu te dar um recado importante Atualmente A gente até que está atendendo No Brasil todo Então a gente está recebendo Equipamentos do Brasil todo E todos os dias A gente recebe aí 10, 15 equipamentos Em cada empresa Se você Assim como Vários outros clientes Que a gente tem no Brasil todo Quer enviar equipamentos O primeiro link Na descrição desse vídeo É o site No site Tem um local Onde você coloca seu e-mail E através desse e-mail É automático Mas ainda assim A gente faz a leitura De todos os e-mails Tem um questionário lá Para informar Que equipamento Que é o seu O que é o problema E você vai receber Uma sequência de e-mails Informando passo a passo Para poder enviar Através do e-mail Tem todas as informações Não precisa nem De intervenção humana Para você enviar equipamento Todas as informações Necessárias Estão através do e-mail Então atualmente Acho que 95% Quase 100% As pessoas que enviam São através do e-mail O primeiro contato É através do e-mail Então para facilitar Entra no site O primeiro link Na descrição Você vai poder enviar O equipamento O nosso orçamento Ele é gratuito Entretanto Eu não passo orçamento Se o equipamento Não estiver aqui Não importa Se você viu em um vídeo O mesmo equipamento Que o seu Apresentando o mesmo defeito Eu não passo valores Não adianta comentar Embaixo Não adianta perguntar Porque eu não informo valores O equipamento Tem que estar aqui Para a gente poder fazer O orçamento Beleza? Então quem precisa Enviar equipamentos Entra no primeiro link Na descrição do vídeo Tem todas as informações Necessárias Para poder enviar equipamentos Beleza? Valeu Segue o vídeo aí E tomara que dê certo Olha aí pessoal É a hora 10h45 Já estou nessa máquina Desde ontem Ontem meia hora E agora mais 2h30 3h no total E agora Que eu vou começar Os testes Montei todo o equipamento Eu vou colocar na edição Algumas fotos Porque eu acabei Não filmando Depois de limpo Limpo mesmo Eu tirei fotos Coloquei a pasta térmica Da Gelid Enfim Toquei thermal patch Também Que tinha rasgado Lá Tinha dois O processador Que estava bem duro Já De aquecimento Então já montei Parcialmente Falta montar Parte das outras coisas Ainda Mas a maior Porcentagem Já está concluída Na questão de montagem Eu já fiz um teste Aqui No 3DMark Certo Apareceu o score Enfim Eu queria mostrar Isso aqui Porque aí Tem gente que fala Assim Não Mas é a mesma coisa Nossa Mas aqui é uma bomba Esquenta demais Galera O pessoal É sem noção Demais Da conta Eu fiz o primeiro teste Foi mais ou menos 10 minutos de teste No 3DMark Ele roda uma sequência De imagens Enfim De renderização Antes de mais nada Processador 40 graus Agora em estoque Mais máxima De 73 graus Celsius 76 graus Celsius No Code 2 Ok Eu não vi a especificação Exatamente Mas é ok Lembrando que é só Aquele cooler Que refrigera Ele é bem fino Mas 73 graus Acredito eu Que não seja É um problema É um i7 6820HK No próximo take Eu vou voltar Já com a informação Sobre a temperatura De trabalho dele Para a gente ver Se está ok ou não Só que tem uma coisa Que eu sei que está ok Que é a placa de vídeo Tem duas 1070HK Tá certo Eu abri dois GPU-Z E cada um Em uma placa E olha aí A temperatura máxima Da placa 2 63 graus Celsius Fala aí Fala aí Fala aí quem tem Uma 1070HK Em casa Que fica nessa temperatura Eu tenho uma 1070HK Ela não fica nessa temperatura Ela fica mais alta Do que isso É 70HK 75 graus Celsius Graus Celsius Tá Original E aqui também está original Tá E a outra Primeira placa 70 graus Celsius 69 graus Celsius Tá A máxima né Dá para ver ali a máxima Aí vem uns idiotas E vira Ah porque esquenta muito Bomba relógio Você quer bomba relógio? A sua pode ser Muito mais bomba relógio Que isso aqui E eu digo assim O problema galera É esse bando de gente Que age De uma forma De manada né Ah porque isso aqui Porque há 10 anos atrás Ele ouviu dizer Em um fórum de hardware De um fórum de hardware Que notebook gamer Dá muito problema Aí o cara fica isso na cabeça E não muda o pensamento não Não fala não Mas as coisas evoluíram Ah não Mas as coisas mudaram Não De jeito nenhum Usa o mesmo embasamento De 10 De 15 De 20 anos atrás Tá Que não tem sentido algum Tá Então as coisas São bem diferentes Além do que Isso aqui é projetado Para não esquentar Vocês viram aí O projeto dele É outro nível Tá Nem se compara Com o avel Que eu estou mexendo ali Que é a bomba ali Danada né Tá Então 70 graus 70 graus Que ficou na máxima No teste Tá A média 54 Cadê a máxima 69 graus Celsius Tá E aqui ó GPU load Ficou em 100% Vamos ver aqui Ó o máximo 94% E média 32 Nossa Foi bem pouco Mas enfim Isso aqui galera Tem que parar de falar besteira Agir como uma nada Tem que pensar um pouquinho As coisas mudam Tá Não é assim que funciona não Eu vou Eu vou procurar a especificação Do processador Que minha dúvida é essa Isso aqui eu tenho certeza Que está 100% Que não tem problema A placa de vídeo A temperatura é isso mesmo 70 graus Normalmente A temperatura de trabalho É 80 graus Celsius Mais ou menos É o que qualquer Placa de vídeo trabalha Tá Se for menos que isso Já é alterado Ou então Deixando o cooler Ligado direto Já são outros parâmetros E detalhe Bem silencioso Vamos ver aqui a rotação Do fan Cadê Tem aqui Acho que não tem não É aqui não tem Fan speed É aqui não tem não Enfim Ele foi bem silencioso Eu estou aqui do lado dele O tempo todo Que ele estava fazendo o teste Ele estava bem silencioso Então eu vou procurar Só a especificação Do processador Para garantir Que a temperatura Está ok De acordo com O fabricante Estipula Espero inclusive Um pouco abaixo disso E depois eu volto Para concluir Já o equipamento Pessoal Vou colocar isso aqui Como concluído Já A limpeza Aparentemente resolveu Eu entrei em contato Com um cliente Ele disse que Em dois minutos De overwatch Ele desligava Eu estou aqui Eu fiquei mais ou menos Uns Trinta minutos Mais ou menos Jogando Joguei três partidas De overwatch Aqui No modo treino No modo treino E Não desligou Ele falou que dois minutos No overwatch Já desligava Coloquei na configuração Epic ainda Sobre o processador Esse aqui é um 6820HK Eu entrei aqui no site Da Intel O parâmetro que a gente usa É o site da Intel Certo? Ou do fabricante Melhor dizendo Não é o achismo Como algumas pessoas Ah eu acho Está esquentando muito Isso não existe Certo? Então Intel i7 6820HK E aqui embaixo Tem a temperatura De trabalho dele Cadê? Cadê? Acho que pulou aqui T-function TJ-function Temperatura máxima Permitida para esse processador É de 100 graus Celsius Lembram que estava 74? 74, 76? Eu já reiniciei ele Porque eu terminei de montar Certo? Não sobrou nenhum parafuso Beleza? Ou seja Está Sei lá Vamos colocar aí Uma margem boa 80 graus 80 não 20 graus Celsius A menos do que É o máximo permitido E isso rodando a 100% Tá? Ou seja O equipamento Certamente Já está ok Tá? Ele estava esquentando Um pouco mais Do que isso antes É Todos os parâmetros Eu salvei aqui Tá? Pelo próprio HW Monitor E aqui também No GPU Z Tá? Todas as informações De parâmetro Todas estão aqui Certo? Informadas aqui De acordo com O necessário Eu vou fazer mais testes Viu? Só porque eu vou concluir Esse vídeo Beleza? Então parem de falar Asneira por aí Parem de falar Besteira por aí Sendo que não sabe Tá? Então assim Não sabe Só falei Não sei Não sei Ok Não sei Eu também Não sei a temperatura De trabalho Isso aqui Eu não sei de cor Eu entro no site E olho Mas eu não fico falando Besteira Não fala besteira É menos feio Fica uma coisa Mais digna Mais certa Tá? Equipamento limpo já Mas é isso aí Valeu pessoal Tchau Tchau Obrigado.